Fala torcedor vascaíno, forte abraço a todos aí, saudações, falar um pouco de Vasco e falar desse jogo de ontem, que infelizmente resultou numa notícia não tão muito boa né, a galera poder aí, que a moral, agradecer os 1.800 inscritos aí, claro que isso é a colaboração de vocês que vem contribuindo aqui, se inscrevendo aí e curtindo também, vou falar de Vasco. Então é isso pessoal, o Vasco ontem fez uma partida jogando em São Januário, infelizmente o resultado não foi o que nós gostaríamos que fosse, que é a classificação, a equipe do ABC veio com a proposta de ficar atrás, esperando a equipe do Vasco se mobilizar para poder abrir espaço, para poder atacar, mas infelizmente o Vasco ontem numa noite não tão inspiradora, podemos dizer assim, fez uma péssima partida, jogadores não podemos tirar nenhum em especial, toda a equipe ontem foi mal, erros de passe, fragilidade na marcação, muito perigo nos contra-ataques do ABC, então foi um conjunto de erros, um conjunto de jogadores que pareceu que não tinham proposta para estarem ali dentro de campo, parecia que estava em outro mundo, infelizmente o jogo foi para o 0x0, a equipe do ABC conseguiu suportar, conseguiu manter o ritmo, a prática de se manter ali atrás, fechada, e o Vasco como sempre não consegue furar os bloqueios da equipe adversária, muita bola alçada, muito chute de fora, muita tentativa de lançamento, não tem uma jogada trabalhada, não tem um toque de bola, não tem uma jogada ensaiada, não tem nada que pudesse mostrar para que o Vasco veio para essa partida e para os pênaltis, infelizmente o Pedro Raul perdeu um pênalti, o Aureliano também perdeu um pênalti e nós fomos desclassificados da Copa do Brasil, e agora o que resta é esse jogo da semifinal do Carioca, no domingo contra o Flamengo, e é, esperar qual vai ser a mente desses jogadores, qual vai ser o momento deles nesse dia do jogo, infelizmente a equipe tem que melhorar muito, isso é importante para salientar, para dizer que o Vasco ainda não está em equipe ainda formada, não está em equipe que traz confiança para essa torcida, isso mostrou ontem, então vamos esperar que no domingo aconteça algo diferente para que a gente possa estar aqui no próximo vídeo falando de coisas boas, agradecer mais uma vez a galera que está com a gente no canal, curtindo aí, se inscrevendo, compartilha, comente aí o que vocês acharam dessa partida de ontem do Vasco, essa partida pífia, e esperamos, é claro, como sempre, como torcedor que nós somos, esperamos que venha a evoluir, mas da forma que jogou ontem é preocupante, a forma que está sendo conduzida a equipe em determinados jogos, muita mudança, desnecessária, então se a equipe vinha mantendo um padrão com uma equipe titular, eu acredito que deveria se manter, mas isso não é o que a gente deseja, é o que o técnico e a comissão deseja, então a gente só vem aqui só, fazendo nossas colocações, sabendo que não vai mudar muita coisa, mas é a opinião nossa de torcedor, claro, e qualquer torcedor tem essa opinião, seja ela contra ou a favor, a gente respeita totalmente, valeu galera, muito obrigado aí, mais uma vez, todos aí, forte abraço, saudações vascaína, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.